Mãe de Ronaldinho Gaúcho está na UTI com Covid-19. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho procurou as redes sociais na tarde desta segunda-feira para compartilhar com os seguidores um trama familiar. A mãe do craque, Migueline Eloy Assis dos Santos, de 71 anos, está internada no CTI com Covid-19. Queridos amigos, minha mãe está com Covid e estamos na luta para que ela se recupere logo. Ela está no Centro de Tratamento Intensivo, recebendo todos os cuidados. Agradeço desde já as orações, as energias positivas e o carinho de sempre. Força, mãe! Compartilhou o craque no Twitter e no Facebook. Também diagnosticado com Covid-19 e internado no Hospital Sírio-Libanês, O técnico Wanderlei Luxemburgo usou as redes sociais para avisar que está quase bom. Com a voz rouca, Lucha atualizou o seu quadro clínico e agradeceu a todos pelas mensagens e orações. O treinador contou que não tem mais febre e apresenta melhora no quadro pulmonar. Luxemburgo publicou um vídeo no Twitter onde disse Eu agradeço a oração e preocupação de vocês. Estou me recuperando bem, graças a Deus. Redução no quadro pulmonar. Voz rouca por causa da tosse, mas a febre foi embora. Aos fãs que me seguem nas redes sociais, agradeço a todos pelo carinho. A todos que torceram por mim, meu muito obrigado. Estou próximo de sair daqui. Não estou curado, mas estou quase bom. Esta é a segunda vez que Wanderlei Luxemburgo é diagnosticado com o novo coronavírus. Em julho, quando dirigiu Palmeiras, o técnico testou positivo para a doença e estava assintomático. Ele ficou afastado dos treinos do clube por aproximadamente 10 dias. Legenda por Sônia Ruberti